Música E aí galera Tá de volta aí, viu Tazão na pegada Depois da muda Passa pra tomar parado, primeiro campo E primeira tirada do Tazão Aqui é o show Papai Solta Tazão, meu filho Solta Tazão Vamos ver se tá filmando Vamos perder um vídeo bonito desse Vamos soltar pra CT, galera Tazão na pegada Voltando às ativas Hoje é dia 1º de outubro, meu filho Aí vai pra só criadores Criadores do Nordeste É A galera aí de Sossego Robertinho Vanderlei Bilaval Vévé Aqui é encerrando com esse Bela cantoria do Tazão Vévé